Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do drama da Rita Boleira, tá gente? E hoje nós vamos inaugurar esse negócio, tá? Não sei que horas que a gente vai fazer isso, mas a gente vai inaugurar isso, tá? Porque a gente tá enrolando muito e vocês falaram que é bom a gente ampliar logo pra fazer os cupcakes, tá? Então eu acho que eu vou fazer isso, vamos ver como é que vai ser. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá gente? Simbora, vamos! Gente, a fã do ar ficou bem em cima do microfone, nem sei como é que foi essa introdução, né? Porque, gente, esse bicho ele é doido, ele sai um vento absurdo, né? O outro que era lá da outra casa, nem quero falar daquela casa, a gente tá dando tanto estresse, tanto estresse aquela casa, quero nem falar. O outro era mais, é mais calminho, sabe? Bem de boa, vocês nem ouviam. E agora esse aqui, meu filho, esse aqui é pancadão, tá? Beleza, gente, vamos lá. Vou esquecer também esses assuntos que tá tirando a minha paciência, sabe? Tirando a minha paciência, gente, porque eu sou uma pessoa muito calma, né? Tão calma que essa psoríase que eu tenho é de estresse. É muito calma. Ai, não, gente, sinceramente, ó, não aluguem casa velha, tá? Por imobiliária. Não aluguem, é o único conselho que eu dou. Não aluguem, porque vocês vão se ferrar. Se vocês deixarem calção, vão usar o calção de vocês pra reformar a casa velha, tá? É isso que está acontecendo, é esse o problema. Beleza, gente, vamos lá. Ah, ó, vocês comentaram que a Clara, ela pode ajudar nos cupcakes, fazendo os cupcakes ou vendendo os cupcakes. Não, tipo assim, ela pode fazer os cupcakes e ele vendendo na bancada. Só que aí, gente, eu acho melhor ele fazer os cupcakes e a Clara vender na bancada, né? Não, a Rita fica fazendo o bolo, a Clara fica na bancada e ele fica fazendo os cupcakes. Mas ele é tristeza direto, gente, 24 horas por dia. Pra onde que tu vai, cara? Tu tem um banheiro confortável, bonito, não está terminado ainda, né, gente? Porque a gente faltou dinheiro, né? Mas tu tem um banheiro bom, pra que que tu vai usar o banheiro aqui da confeitaria? Qual a necessidade, gente? Tá, ele faz o que ele quiser, né, gente? Fazer o quê? Então, vocês querem que eu faça a ampliação da cozinha para uma fábrica de cupcakes. E a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer sim. Se for necessário a gente colocar outra bancada, a gente coloca uma outra bancada, tá bom? Mas a gente só pode usar uma de cada vez. A gente não pode usar as duas juntas que dá aquele problema, né? E é isso. Beleza, gente. A Rita tá bem... A Rita tá bem, gente. Vou colocar ela pra coletar logo esse mel, né? Aí eu coletar mel e coletar mel, tá? Que é pra gente já ter mais uns melzinhos. Olha, ele toma banho de calça. Ele toma banho de calça, gente, porque é cultural, é a cultura dele, tá bom? E deixa a Clara... Ai, gente. Pior que a Clara tem aula. Ela só vai poder vender depois da aula. Porque ela é adolescente eterna, né? Vocês falaram que o mod que eu usei pra diminuir a altura dela... Provavelmente tá causando isso com ela. Uma síndrome de... De... Como é o nome, gente? Daquele filme. Ai, aquele filme maravilhoso que tem. Que é com a Blake Lively. É Lively? Blake Lively. É, sei lá. É... Esse aí mesmo, né? No caso, a personagem principal não envelhece. Eita, a Sofia está com o dente mole. Então a Clara, gente, ela é esta personagem, tá? Ela não envelhece de jeito nenhum. Depois eu vou ver o que está acontecendo, qualquer coisa. Eu acho que eu vou é crescer logo ela, será, gente? Porque a Sofia daqui a dois dias já vai ser da idade dela. Então meio que não vai fazer muito sentido pra mim. Será que eu cresço a Clara? Hein? Bom, vamos providenciar as coisas da confeitaria? Vocês comentam aí, tá? Eu posso tornar ela jovem e adulta logo. A gente muda o visual dela. Ela fica, né? Fica maior, mais alta. Tá certo? Beleza. Vamos lá, gente. Eu vou ver quanto que custa essa fábrica de cupcake, viu? Porque eu acho que não vai ser muito barato, não. O negócio é que tem muita mesa aqui que não está servindo de nada. Então a gente pode vender. E recuperar um pouco da grana e do espaço, gente. Deixa eu colocar aqui. Fá-brica. Ó, tá aqui, ó. Fábrica de cupcakes sonho cremoso. Ai, é só 1.200. Ah, bom. Pensei que era bem mais cara essa fábrica. Pensei que é uma fábrica. Fala o nome fábrica, a gente já pensa o quê? Ai, gente, pior que vai precisar de mesa, ó. Vai precisar de mesa. A não ser que a gente... Não, é, precisa. Porque ela vem, ela faz o cupcakezinho, coloca na mesa e depois que a gente passa pra cá. Viu? Então, não foi bom ter apagado a mesa. Mas aí, o bom é que eu posso colocar outra aqui maior. Não, isso aqui tá do mesmo tamanho. Tipo assim. Ó, gente. Vai dar certo, tá? Caraca, carona essa mesa. Mas a gente recupera, gente. A gente recupera, tá? Hoje é domingo. A gente vai poder aproveitar bem. E, gente, me perdoem, mil desculpas, mas eu vou tirar esse buff dele. Porque é muita tristeza pra minha cabeça, tá? Muita tristeza. E... Já foi, gente. Já deu. Bom, eu vou colocar ele pra fazer. Não é a Clara, no caso, né? Eita, será que isso aqui vai dar certo, gente? Deixa eu colocar logo ela pra vir aqui. Eita, cuidado. Cuidado, cuidado, cara. Cuidado, meu filho. Vim aqui preparar cupcake, gente, ó. Cupcakes de baunilha clássico. Tem de moca mentolado. De cenoura ele ainda... Ai, precisa da cenoura, né? Ai, a gente precisa dos ingredientes. Show. Show, show, show. Boneco amante... Boneco? Boneca amanteigado. Refresco de morango. Veludo vermelho. Cupcake de super bomba de chocolate, gente. Vamos fazer um de super bomba? Né? Não tem aqueles cupcakes bem de chocolate mesmo, como chega e fica de açúcar? Então, olha aí, viu? Eu disse pra tu sair daí, tá? Eu disse. Agora tu vai ficar desconfortável, porque tu nunca faz as coisas certas. Nunca. Neiva, bom dia. Deixa eu trocar logo a sua roupa, Neiva. Vou trocar logo, tá? A Neiva vai aproveitar e vai limpar também um pouco dali da confeitaria, tá, gente? Ai, eu já troquei a roupa dela. Clara acordou. Clara vai comer alguma coisa que a gente vai precisar de ti, tá? E você vai se cuidar, Sofia. Pronto, tá bom. Deu tudo certo aí. Troca aí teu traje. Vamos vir fazer um bolo de mel pra ver se tá tudo de boa, gente? Porque hoje é a grande inauguração, do nada. Hoje é a grande inauguração, então tem que tá tudo... Gente, tem que tá tudo perfeito. As mil maravilhas, tá? Ai, deixa eu ver se ela vem pra cá. Ao invés de... Ai, ela vai pra lá. Não adianta não. Vem pra cá. Ai, gente, ele tá fazendo cupcake, ó. Eu vou colocar um traje nele, gente. Ele não vai trabalhar com essa roupa, não. Viu? Ele não vai trabalhar com essa roupa. Pronto, gente, ó. Ai, ele pega e coloca na mesa. E é sempre assim. Aqui, gente, tá custando... Ih, não tem como ver, não, né? Quanto custa? Deixa eu ver... Ai, só no inventário, eu acho. Ai, depois eu vejo isso. Beleza. Ai, aqui, ó. Ela também vai vestir a roupa dela, gente. Eu tenho que trocar a roupa deles. Eles não vão ficar com essas roupas do nada, não. Tem que ter a roupa de funcionário exemplar, cara. Vem fazer mais um pouquinho aqui de cupcake. Faz o de menta mentolado. Depois eu compro cenoura pra fazer de cenoura, porque vai ser pedido também. Né? Vai ser bem pedido, gente. Os cupcakes de cenoura. E... Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Ai, gente, ela consegue fazer o bolo, tá? De mel. Tranquilamente. Fiquei com medo, mas... Olha aí, ó. Ih, tem espaço de sobra aí, gente. Aí o de menta, ó. Vai, coloca aí. Aí assim eu posso ficar, ó, colocando ele pra fazer. Né? Faz aí um de morango. Depois faz de boneca amanteigado. Não, só dá um de cada vez. É. E tá travando, gente. Dá umas travadas bonitas. É porque também, gente, ó. Tem a mansão da Rita, né? Que a Neiva tá aqui limpando umas coisinhas. E tem também a confeitaria. Então, são duas coisas aí pra gente poder, né, fazer. Aí, ó. Pronto. O bolo veio pra cá. Taca o bolo pra cá. E taca a menta pra cá. E pronto. Rita, tu pode fazer mais alguns bolos? É porque hoje é a grande... Grande inauguração. A grande abertura. Né? Então, faz aí mais uns bolinhos, umas coisinhas. E eu vou colocar aqui, gente, ó. Trancar para todos menos integrantes da família. Tá? Cadê integrantes da família? E eu vou, ó. Permitir acesso ao serviço de mordom. Pronto, gente, ó. Porque a Neiva vem ajudar de vez em quando, né? Ok, carinha. Faz mais alguns cupcakes. Olha, tem pratos também que dá pra fazer, gente. Ó. Pratos de confeitaria. Eita, que aqui, meu filho, a gente vai vender tudo. O que der pra vender, a gente vende. Não tem essa, não. O que der pra vender, a gente tá pro crime. Viu? Ok, Clara. Deu tudo certo aí. Pronto. Agora você vem pra cá. Tá? Não. Pera aí, gente. Eu acho que eu vou ter que vestir ele, sabia? É, gente. Vou vestir ele. Isso quer dizer, colocar uma outra, um outro traje, né? Que seja traje de quem está na cozinha, de atendente e tudo mais. Tá, Clara? Ok. Pronto. Ela tem o dela, na verdade. Ok? Esse aqui, vermelho com branco. Então, eu acho que eu vou colocar um nele também, tipo vermelho com branco. Ah, ele tem vários trajes, gente. Ó. Eita. Tá, deixa eu procurar aqui. É um traje completo. Tipo assim, ó. Vermelho com branco. Tá aí, vou tirar só o chapéu. Né? Ah, mas ele tem que ter uma touca, pelo menos, né, gente? Tem que ter uma touca de pirata. Tô brincando. Brincadeira, brincadeira. Deixa eu procurar aqui. Ah, mas esse aqui não é uma touca, touca, touca de, né? Não é. Um chapéu de chefe. Pronto. Um chapéuzinho de chefe pra ele. Escapar da gourmet. Pronto. Branco. Esse aqui que é mais azuladinho, ó. E essa roupa? Será que eu não coloco? É outra, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom. Que eu queria que combinasse com a da Clara. Entendeu? Tá bom isso aí. E tu também, tá? Vou colocar uma roupa do chefe. Show, hein, tch. Pode ser essa, né? Só que a da Clara é vermelha. Gente, a da Clara é tão... Ai, olha. Vou mudar o uniforme. Tá? Vou mudar o uniforme. Eu vou tirar isso. Vou colocar o outro. Qual é o pacote desse? É jogo básico? Não. Vida na cidade. Tá. Deixa eu procurar aqui, gente. Vida na cidade, vida na cidade. Vida na cidade, vida na... É melhor filtrar. Que só foi esperar, meu filho. Aqui, ó. Pronto. Mudou o uniforme. Agora, será possível que tu não tem? Tu tem que ter. Tá aqui, ó. Vida na cidade, vida na cidade. Aê! Uniformezinho. Que coisa linda. Tá, que cor, hein? Vou colocar preto, gente. Ó, o chapéu. Tá? E a Clara vai ter um chapéu também. Ok? Porque aqui é tipo... É... É tipo como se fosse a marca registrada. Tá? Aí, gente, ó. Deixa eu puxar ela de novo. Sabia? Pera aí. Calma, calma. A Clara volta. Isso. Acho que eu vou aumentar... É a... Ai, meu Deus! Que coisa! Para! É assim, é, gente? Que puxa ela. Ai, meu Deus! Tô puxando a cabeça da menina. É aqui no pescoço, ó. Não, gente. Será que o mod desatualizou mesmo, hein? Eu tô tentando puxar, ó. É por aqui, se eu não me engano. Pra aumentar, ó. E não está dando. É, Clara. Já era. Vou ter que procurar esse mod. Só pra... Só pra tu voltar ao normal. A tua altura normal, Cláudia. Ô, Cláudia. Clara. Não é, Cláudia. É, Clara. Porque eu convivo tanto com a Cláudia, né, gente? Que eu acabo confundindo aí a minha cabeça, tá? Beleza. Vamos lá. Veste o traje. Tá bom. Tu também veste o traje. Ok. Pronto. Vem fazer mais cupcake. Ih, Dani, não pode assar até que a última fornada seja retirada. Ah, tá. Continuar os cupcakes. E, Clara, vem pra cá. Ok. E aí, eu vou trocar a tua roupa. Beleza. Pronto, gente. Ó, a Clara já tem 18 anos. Então, sim. Ela pode muito bem trabalhar, tá, gente? Pra pagar umas continhas dela e etc. Tá certo. Cadê? Tu não continua os cupcakes. Por quê, cara? Anda. O que que é isso? Tá, bolo de mel. Faça mais um bolinho de mel. E depois aí a gente começa, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Nós já temos 8 bolos de mel, 3 cupcakes e 2 fatias de torta. É só pra fingir, tá, gente? Porque esse aqui é lixo, na verdade. Então, nós já temos isso tudo, tá? Desastre rural. Vê-te isso como vaqueira. Não é para Rita. Essa é a hora de admitir que ela detesta country. Sim, gente. Ela não gosta. E é esse o conflito. O único conflito que ela tem com o marido dela. Tá? O único. Pera aí. Assumir controle. Não dá. Execute a interação. Ah, expor itens. Gente, ele não tá dando pra tirar isso aqui daqui, ó. Pera aí. Calma. Volta, cara. Meu Deus. Tira isso aqui daqui. Não tem por que isso aqui ainda estar aqui. Vou ter que destruir, gente. Êêê. Pra vocês verem, viu? Pra vocês verem. Ai, que lindo que ficou aqui em cima! Ah, isso aqui eu vou jogar fora? Será que alguém vai comprar isso aqui estragado? Não. Não, não, não. Vem, 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 vem. Assumir controle. Assumir controle. Vai. Ai, que lindo, gente. Ai, olha. Pegou! Neiva! Poxa vida. Vim bem pra cá, claro. Quero tirar uma foto tua. Poxa. Ai, não, gente. Aqui tem que ficar a amostra. Esse pedaço aqui eu queria deixar a amostra, sabe? Pra ver os funcionários lá dentro. Ai, gente. Eu tô amando aqui a confeitaria. Pera aí. Calma. Eu vou mostrar os funcionários lá dentro. E eu vou mostrar os funcionários lá dentro. Tá? Eu vou mostrar. Eu vou colocar uma janela de vidro, alguma coisa. Mas eu quero que fique a amostra. Ok. Tá, mas o vidro aqui é fosco. Eu não queria esse vidro fosco, não. Ai, eu quero mostrar os funcionários fazendo as coisas, né? Funcionário não, gente. A dona que tá lá dentro, né? Que é pra dar também um pouco de importância aí, né? Tipo assim, olha lá. A dona trabalhando lá enquanto vocês estão aí fora comendo. Tipo assim. Pera aí. Pra mostrar que ela não é aquela que só manda. Ela é um ser humano também, de carne e osso. Um ser humano que se preocupa com a comida das pessoas. Tá? Ela se preocupa. Tá, gente. Ele tá com fome também, né? Mas eu acho que ele vai logo... Aí eles vão comer. Não, Rita. Fica aqui. Rita! Ai, meu Deus. Eu ia tirar foto. Rita, volta. Volta. Que eu quero que vocês fiquem aqui, ó. Virados pra cá. Tá? E você também. Fique bem aqui. Vai que eu vou tirar foto. Isso. Ai, tá bom, né, gente? Tá bom assim. Não vou insistir também, não. Tá? Iniciar a venda. Pronto, gente. Aê! Mas, obviamente, né, gente? Eu vou tirar foto primeiro. Pra gente poder já começar, né, a trabalhar. Ai, gente, olha os uniformezinhos. Que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo uma outra imagem. Não, acho que eu não consigo, não. Pronto, gente, ó. Já está aberto. E aí, quem é que vem comprar essas delícias? Essas maravilhas, hein? Deixa eu ver. Claro, tu consegue aumentar os preços? Já tá, 300%. Ok. Hum, já está chegando o cliente. Pode entrar, senhor. Pode entrar, tá? Danilo Ramos. Pode ficar à vontade. Que aqui a gente está aqui pra lhe atender. Ok? Mas não vem ninguém aqui, sério. Sério isso? Vocês podem entrar aqui, ó. É. Passa pela porta. Entendeu? Ai, gente, cadê os clientes? Os clientes, anda. Ai, meu Deus do céu. Pera. Fazer a abordagem de vendas. Vamos lá. Pronto. Agora sim eles estão indo, ó. Era a Rita que estava atrapalhando. Tá? Ai, não está indo, não. Mulher, vamos embora. Entra, gente. Que coisa. Vocês estão de rosca, é? Entra. Gente do céu. E agora? O que é que esse povo não está entrando? Por que é que esse povo não está entrando? Ela está chamando, assim, com a mão e eles não estão entrando? Não, gente. Não, gastei muito tempo e dinheiro com isso. Preciso fazer alguma coisa. Rita, chama. Ai, a porta está aberta, ó. Pronto, ela foi lá, ó. Vai. Entra. Olha aqui. Só esperando vocês. Olha aqui como é que está. Uma delícia aqui. E tem mais um cupcake aqui, ó. Que eu posso colocar. Né? É, gente. Complicado. Tá. Será que é a porta? Ai, gente. Começou, tá? Começou. 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 A porta não está trancada. Até onde eu lembro. Né? Acho que eu vou colocar essa assim, ó. Aberta. Vamos ver, gente. Se essa aberta vai dar. Aí até vai, ó. Até está de boa. Ah! Entrou! Pronto. Finalmente. Pelo menos um, né? Ó, aqui ficou meio estranho essa parte. Mas depois eu dou um jeito. Vai, gente. Pode entrar aqui com isso. Vocês estão com medo de quê? Anda, com a nossa confeitaria. Tem tudo aí que vocês precisam. Tá? Não. Hum, acho que eu não estou gostando. Hum, levou um bolo de mel. Hum, gente. Especialidade, né? É a especialidade da casa. Tá? O bolo de mel é a mais... É o bolo mais pedido de todos. Enquanto isso, Rita. Vem aqui. Vamos fazer mais uns bolinhos, né? Caso o dia acabe a gente não venda tudo. Que eu acho muito difícil. A gente vai e vende os mesmos bolos amanhã. Tá? Olha aí, gente. Quem está chegando está entrando. Não está ficando com vontade. Né? Só quem não entra que fica com vontade. Entrem. Pode comprar à vontade. Aí, senhor caixão. Pode entrar, tá? Bom, temos bolo de mel, fatia de torta. Temos cupcakes. E aí, o que vocês querem, hein? Aí, pode ficar à vontade. Ok. Ai, gente. Que susto. Era a porta. Não pode deixar uma porta fechada. Tem que ser uma porta aberta. Né? E ninguém comprou nada, não. Levou cupcake, gente. Nossa. Foi cupcake? É. Pelo que eu estou vendo, não é muito lucrativo. Eita. Olha aí o outro, gente. Entrou dentro do mato aqui. Tá doidão, cara. Ei. Quem mandou você fazer? Vem aqui. Briga. Briga agora. Se tivesse como brigar. Olha aqui a coisa. Poxa vida, gente. Gente. Nossa. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar ela pra colocar mais algumas coisinhas em cima. Que eu acho que tem cupcake ainda pra botar, né? Aí, ó. Vamos ver quanto é que sai um cupcake desse. Esse de chocolate, eu acho que vai sair caro. Tá? Eu acho que vai sair carinho. Vai sair tão barato. Não. Olha a outra correndo, gente. É só falar em doce. Que ela já... Bum! E aí? Como é que vai ser, gente? Opa! Levou um bolo de mel. É. Um baratinho, gente. Tá na promoção. Baratinho, baratinho. Aí, ó. Mais um bolinho de mel. Rita, faz mais um. Tá? Faz mais um aí. Enquanto a gente ainda tem ingredientes, né? Pra fazer. E você vai vir fazer cupcake. Tá? Faz esses cupcakes de chocolate que eu acho que vai ser o mais caro. Venha fazer imediatamente. Olha, gente. Ele tá ensinando... A menina tá andando de bicicleta. Ô, minha filha! Isso aí foi caro! Isso aí foi caro, minha filha! Meu Deus do céu, gente. Tô tentando. Sai daí de perto da Neiva. Que coisa. Vem pra cá. Anda. Tá, cadê os... Ai, acabou, gente. A venda. Acabou a venda. Tá? Iniciei de novo. Ai, meu Deus do céu. Garota, eu já disse pra ti um... Olha aí, gente. Minha filha, tu vai se bater aí. Vai tacar a cabeça, garota. Olha a Neiva! Tu bateu na Neiva. Vai brincar na rua. Que coisa, gente. Não dá, tá? Não dá pra mim. Eu fico logo estressado. Viu? Não dá, não dá, não dá. Vai fazer mais cupcake aí. Anda, ó. Chegou celebridade pra comprar. Viu? Cadê a menina? Você aquietou, gente. Meu Deus do céu. Que caos que tá aqui nessa estreia. Nessa estreia não, nessa inauguração. Vamos, gente. Vambora comprar. Vambora comprar. E aí só vendi dois bolos, gente. Absurdo. Anda. Ai, não. Não, não, não. Tieta, tá aqui dentro, não. Poxa vida. Cadê, gente? Cadê os clientes? Bom, hoje não está muito bom pra cliente, tá? Eu vou ver se tem como a gente melhorar. Acho que não. Aumentar preço. Limpar a mesa. Acho que não. Acho que é assim mesmo, tá, gente? É assim mesmo. Deixa eu fazer ela, né? Deixa eu ver assim. Pedir pra fazer a abordagem de vendas, né? Fazer a abordagem de vendas. Comprem, né? Anda, compra. Vou ficar aqui o dia todo só esperando as dondoquinhas comprar. Como é que tu trata cliente desse jeito, Márcio? Ah, gente, é porque dá raiva. Poxa, vendi dois bolos só. Anda. Esse outro também só vai e vem. Né? Ou ele comprou, gente? Coitado. Anda, vambora, vambora, vambora. Vambora que eu estou precisando pagar aluguel. Pronto, levou o bolo de mel. Finalmente, tu é rico. Tu tem condições. A outra vai levar também, ó. Preciso ir agora. Agradeço por passar o tempo. Vai, leva. Tá só rodando, gente, essa aí. Opa, tá vindo mais cliente, gente. Tá bombando, tá bombando. Ai, não era cliente, não. O que tem de tão interessante? O que vocês querem vir pra cá? Só um laguinho, velho, de nada, no meio da pedreira. Todo canto tem um lago. Vai, gente, vai, compra. Por favor, compra. Anda. Aí, mais um bolo de mel, gente. Eu quero ver quanto que vai ser esse cupcake aqui de chocolate, sabe? É isso que eu quero ver. Aí, ó. Eu estou tirando foto da outra, gente. Aí, agora pronto. Ah, eu vou expulsar. Estou falando sério. Bom, gente. Quando der umas seis horas, eu vou fechar, tá? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou. Desculpa, Lala. Está aqui o pé no narizinho da Lala. Então, aí essa outra aí também, gente. Levou. Olha o cupcake 372, esse cupcake de morango. Não sei se era esse mesmo. Era um vermelhinho. Talvez era, viu? Aí, gente, ó. Por isso que eu não coloco pra fazer abordagem. Porque ela pega amizade e fica conversando em vez de vender. Entendeu? Aí, por isso que não é bom fazer abordagem. É o jeito. Aí, a outra bonita só quer tirar foto. Se acha muito bonito pro meu gosto, né? Vai, o de chocolate leva só pra eu ver. Não tem nada, não. Tu não leva o de mel. Levou o de mel. Eu queria ver só o de chocolate mesmo. Vai, moça. Ah, não. Foi-se embora. Não gostou dos que tem. É porque acabou o de morango, né? Tem só um de morango aí. Enfim. Olha aí, de novo. De novo. De novo dentro de casa. De novo. Garota, meu Deus. O vizinho. Gente do céu. Que coisa mal feita. The Sims de Deus. É sério? Olha aí, gente. Olha aí, minha filha. Olha a outra entrando na minha casa, gente. Pra usar meu banheiro. Olha, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo no vídeo de hoje, hein? O que que está acontecendo? Sumiu a garota. Apareceu aqui, ó. Ó, vai atravessar a mesa ali. Menina, vai pra rua. Vai. Deixa eu botar ela pra cá. Não, que coisa. Bom, gente. Ó, pra mim já, já foi. A gente vendeu um pouquinho só, gente. Não vendeu muito, não. Vou tentar mais uma vez. Só pra ver. Tá? Cadê tu, garota? Vai lá pra fora. Vai. Vai lá pra fora. Olha aí, gente. Eita, 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 eita. Pronto. Tá, deixa eu ver aqui. Ih, gente. Ninguém vem mais, não. Ok, gente. A inauguração foi boa. A gente conseguiu aí esses 7 mil, né? 7 mil por dia. Se for todo dia 7 mil, tá ótimo. Então, pra mim tá de boa. Vou guardar o restante das coisas, tá? Vou cancelar aqui. Clara, tu foi incrível, viu? Tu foi incrível de verdade nessa inauguração. Foi crucial a sua participação. Então, gente, comentem aí se eu cresço logo ela. Mudo o cabelo, ajeito ela, né? Assim, dou um pouco mais de idade, porque aqui ela tem tipo uns 18. Aí, dando um pouco mais de idade, porque ela tem uns 19. Meu Deus do céu. Cadê a garota? Tá aqui. Dando uns 20 anos pra ela, né? Jovem adulto. Aí, vocês... Vocês comentem aí se eu faço isso ou não. Tá? E aqui eu vou desligar, né? Luz automática. Este cômodo. E aqui também. Luz automática. Pronto, gente. Ok. Aí, ó. Aqui vai ficar aberto mesmo, porque, enfim, não tem o que fazer, né? Beleza, gente. Essa foi a nossa inauguração, que, na minha opinião, foi muito boa. Foi melhor do que a última. E melhor do que a do restaurante também. Eu não vou mentir. E se vocês gostaram, ó. Já vou encerrar aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.